Neste momento a informação que eu tenho é que apenas o Pedro Lourenço faz esse aporte e ele será o dono de 90% das ações. Se no futuro ele quiser vender uma parte das ações, aí é uma decisão do Pedro. Mas neste momento, Pedro Lourenço, e ele fez questão até de enfatizar, né? O Pedro Lourenço, pessoa física, ele tá comprando o Cruzeiro do Ronaldo neste momento, Rafa. O Pedro Lourenço, pessoa física, ele tá comprando, né?